A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 182 do Regimento Interno dispensa a leitura do dado da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Quero agradecer a deputada Rosângela Reis, deputado Betão, estão comprometidos com a questão ferroviária em Minas Gerais, de nos dar o quórum para a votação dos requerimentos e recebermos também o presidente do Circuito Serra de Minas, Vitarelli. É um prazer, fazendo um trabalho maravilhoso lá naquela região de Viçosa, na Serra de São Geraldo. Muito bem-vindo. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O vídeo do senhor Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, publicado no Diário Legislativo em 29 de agosto de 2019, informando que o projeto de lei número 26 de 2018, que excluía a necessidade de observância em propriedades situadas em perímetro urbano ou áreas urbanizadas passíveis de serem incluídas em perímetros urbanos, da faixa não edificável de 15 metros de cada lado de três rodoviários e ferroviários que as traspasssem, foi arquivado em 11 de julho deste ano, em resposta ao requerimento número 1.363 de 2019 dessa comissão. Doutor Gustavo, foi arquivado? Esse é um projeto do deputado federal Rodrigo Maia, que tirava a exigência da área de domínio para as ferrovias, para as rodovias. Então, a correspondência está aqui. Eu peço ao Márcio, nosso assessor, que encaminhe aos membros da comissão, cópia e também cópia ao deputado Bertão e à deputada Rosângela Reis. É, sem dúvida, uma grande vitória essa informação. E-mail da senhora Renata Parreiras, vereadora de Brumadinho, convidando essa comissão para participar no dia 19 de setembro às 18h, na Câmara Municipal de Brumadinho, de uma audiência pública, debater a volta do trem de passageiros no município. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento do deputado Inácio Franco, sua excelência, solicita que seja realizada audiência pública no município de Unaí para debater a retomada e o desenvolvimento do transporte ferroviário. Essa é uma audiência importante porque nós temos a linha até Pirapora e temos um grande espaço de plantio de grãos na região noroeste de Minas. A ida do trem até Unaí seria fundamental para o escoamento da produção de grãos em votação. O requerimento, a deputada, se estiver de acordo, deputada Rosângela Reis e deputado Betão, permaneço como se encontram, está aprovado. Registramos a chegada do vice-presidente dessa comissão, deputado Gustavo Mitre. Sobre a mesa, também requerimento do deputado Cleitinho Azevedo, sua excelência, requer audiência pública para debater sobre a criação de um trem turístico entre Divinópolis e Bom Sucesso, favorecendo o desenvolvimento econômico dos municípios que integram o circuito turístico, campo das vertentes e região. Em votação, requerimento. A deputada Rosângela Reis e o deputado Betão e o deputado Gustavo Mitre, se estiver de acordo, permaneço como se encontram, eu também estou de acordo, está aprovado. Requerimento da deputada Rosângela Reis, o deputado Betão, o deputado Gustavo Mitre, o deputado João Leite, para a realização de audiência pública em Sarzedo, para dar ciência aos municípios dessa região, os investimentos serão feitos pela MRS Logística na citada área. Em votação, requerimento. Deputado, já é de acordo, permaneço como se encontram, está aprovado o requerimento. Queria dar mais ênfase à questão da legislação proposta pelo deputado Rodrigo Maia. Ela isentaria todas as empresas que ocuparam as áreas não edificáveis, áreas de domínio das ferrovias e das rodovias. Essas empresas não precisariam sair, permaneceriam. Também aqueles que ocuparam essa faixa com risco muito grande de segurança, eles poderiam permanecer e, para uma ampliação, por exemplo, das ferrovias, das rodovias, teria que fazer todo um processo de desapropriação e com limitações para a volta dos trechos ferroviários que nós temos hoje e também da retirada de empresas. Eu me lembro, um tempo atrás, nós temos uma empresa no Anel Rodoviário, várias empresas ocuparam as áreas de alça, de trevo do Anel Rodoviário da região metropolitana de Belo Horizonte e permanecem lá. O que aconteceria com essas empresas é que elas ficariam donas de áreas não edificáveis, de rodovias e ferrovias. E essa comissão, eu quero agradecer a nossa consultoria, o doutor Gustavo apresentou emendas ao projeto, nós encaminhamos, doutor Filipe, doutor Humberto, nossa consultoria foi firme, nós encaminhamos, foram acatadas pelo senador Anastasia e é uma grande vitória desta comissão, dos ferroviaristas, acabou quem está lembrando foi o senador Rodrigo Pacheco que apresentou, encaminhando para o senador Anastasia e quem apresentou foi o senador Rodrigo Pacheco. Então, uma grande vitória dos ferroviaristas, uma grande vitória da segurança em Minas Gerais e também da preservação do patrimônio público do Estado de Minas Gerais, que deve ficar para a nossa população. E dago a deputada Rosângela Reis, aos deputados Betão, a quem nós novamente saudamos pelo aniversário de hoje, 20 e poucos anos, o professor Betão tem, claro, de sala de aula, não é mesmo? 33 de sala de aula. Então, é bem mais, não é? Então, parabenizá-lo por esse dia, não é? E indago o nosso vice-presidente, quer fazer uso da palavra. Então, deputada Rosângela Reis, tem a palavra. Caro deputado João Leite, presidente desta comissão, eu gostaria de parabenizá-lo pela atuação frente à comissão de ferrovias, aqui na Assembleia, que vem desempenhando um trabalho importante para o nosso Estado de Minas Gerais. O desenvolvimento do Estado de Minas, ele depende muito do transporte e é 100%. E a nossa malha rodoviária é uma malha grande. A manutenção do Estado para essa malha é recursos vultuosos e nós sabemos que, diante da crise econômica que o Estado hoje está, o transporte ferroviário, ele é um dos mais baratos hoje, mais em conta e faz chegar com segurança. E nós temos que ter esse investimento realmente, trabalhar na logística, para que nós possamos ter o desenvolvimento do nosso Estado mais pungente. Então, eu quero aqui mesmo ocupar esse espaço para parabenizá-lo pela brilhante atuação que Vossa Excelência vem se destacando para discutir esse assunto e para trazer benefícios. E também buscando essa interlocução no Senado, na Câmara Federal, nos ministérios, no governo federal. Então, isso é importante fazer essa interlocução para que nós possamos trabalhar em conjunto. Parabéns aí a Vossa Excelência, sou um admirador aí do seu trabalho, viu? E conte comigo para que a gente possa fazer um trabalho conjunto. Muito obrigado, deputada Rosângela Reis. A deputada é de uma região que sofre com a situação da logística. Tem uma linha importante que passa pela região, mas a carga da região não chega e nem sai por essa linha. A deputada Rosângela Reis tem se manifestado permanentemente em relação a isso. E eu quero compartilhar com toda a Assembleia esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. O deputado Gustavo Mitty, vice-presidente, é um papel fundamental. E a consultoria, a assessoria da comissão, os consultores da Assembleia Legislativa são fundamentais. Devo aqui também pontuar o apoio permanente da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais. Hoje mesmo tivemos uma longa reunião com o advogado-geral, o doutor Sérgio Pessoa, o doutor Cássio Santos também estava presente, a doutora Raquel Alckmin, e eles têm na quarta-feira uma grande reunião com as empresas. Nós estamos com muita fé de que agora vai, viu? O professor Betão, estivemos na sua Juiz de Fora e teremos que voltar novamente, por conta dos entendimentos com a MRS Logística, avançamos muito. Eu falei lá no dia que o nosso sonho é um trem de passageiros do norte para o sul, dentro de Juiz de Fora, e a ferrovia fora de Juiz de Fora, para dar segurança para as pessoas. Eu queria ouvir o presidente do Circuito Sérgio de Minas, Sérgio Vitarelli, um ferroviarista daqueles dos mais combativos. Os ferroviaristas daquela nossa região têm tido um grande sucesso de manutenção das linhas, dos trechos, são brigões mesmo, e quando acontece uma retirada de trilhos, eles são os primeiros a nos ligar, estar no local, com o sonho de termos a retomada da linha mineira e dos trechos turistas também. Por favor, Sérgio Vitarelli, muito obrigado pela presença. Na sua comissão. Acho que agora vai. Boa tarde a todos, todas. Mais uma vitória, parabéns. Deputado João Leite, parabéns. Deputado Gustavo Mitre, Betão. Realmente, mais uma vitória dessa comissão e nós vamos seguir em frente porque está acontecendo. Falou que nós somos atrevidos. É, somos atrevidos. Ontem esteve o Gerson, que é o vice-presidente do circuito, com o prefeito de Viçosa, Ângelo Shecker, estiveram em Caxias do Sul, na Marco Polo Reio. Estamos pleiteando com eles, que eles tragam como um exemplo, eles estão produzindo, já começando, já produziu um VLT, que tragam esse VLT como exemplo e que usem o trecho da Universidade Viçosa como vitrine para divulgar esse VLT deles. Então, seria um trecho lá do Centeve, até resolveria o problema de... São quantos quilômetros? Doze dentro da universidade? É, uns dez quilômetros. Seria importante, não é? Dez quilômetros. Para transportar os alunos, professores da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa é uma cidade que tem, o IBGE fala que ela tem 76 mil habitantes, mas o prefeito tem que cuidar de mais de 100 mil pessoas, que são mais de 25 mil estudantes que moram, residem lá e não mudam o seu registro. Então, nos horários de pico, é complexo isso e já tem alguns anos. A Universidade já tem o Departamento de Arquitetura, que já fez vários projetos com relação a isso, então, estamos acreditando nesse projeto. Isso é uma coisa importante, eu queria divulgar que, quem sabe, não sai isso aí, vira uma vitrine para pequenos trechos que seriam como solução de transporte de passageiro. Uma outra coisa importante, hoje pela manhã tive reunião com a Marina Simeão, que é a nova secretária adjunta de turismo do Estado. Conversei com ela sobre vários projetos, mas principalmente desse projeto do trem e estou passando para ela, essa semana, um detalhamento para ela ter uma ideia da nossa linha mineira, uma nova visão. A linha mineira, Belo Horizonte, até hoje, Porto Açú. Não estamos falando do nosso querido turismo, não estamos falando de transporte passageiro, transporte de carga resolve economicamente esse trecho Belo Horizonte-Porto Açú. E passei para a Marina porque nós temos, nesse meio do caminho aí, eu acho que nós temos um trecho importante, pode ser importantíssimo turisticamente, principalmente turistas do exterior, que é o trecho Ouro Preto-Cataguase, o modernismo e o barroco. Isso é muito importante no resto do mundo. A gente não acha que não, mas no resto do mundo isso é muito importante. Cataguase é uma das cidades que está concorrendo agora, esse troféu de cidades inteligentes, com Belo Horizonte, e com grandes chances de sair, tem um polo de audiovisual fantástico lá, um patrimônio modernista fantástico também, e seria um grande apelo turístico esse trecho. Então, estamos colocando isso para ela, para ela nos ajudar com o governo, porque eles estão, o governo do Estado, o secretário esteve com a gente naquela reunião ali, e eles estão seguindo um pouco aquela lista de prioridades dele lá, que não tem a linha mineira. Então, nós fui levar mais um pouquinho da linha mineira, porque eu estou vendo que o governo, não há recurso para tudo, a gente sabe disso, vão haver prioridades nesse projeto aí, e nós fomos hoje pela manhã apresentar lá mais um pedacinho da linha mineira para atrair mais uma pessoa, para nos ajudar com isso. Muito bem. Muito obrigado, Sérgio, obrigado pela sua presença aqui conosco, sempre com informações importantes, essa parceria com a Marco Polo, teríamos um veículo leve sobre os trilhos, perfeitamente possível comportar um veículo leve, e seria uma modernidade para a Universidade Federal de Viçosa ter um transporte. A última vez que eu fui a Viçosa foi um drama atravessar o centro da cidade. Todo mundo tem que passar pelo centro de Viçosa, caminhões, carregamento de minério, tudo é no centro de Viçosa, e a linha está lá, não está sendo utilizada e está lá. Pois não, Sérgio. Essa linha, a 500 metros de um lado e de outro da linha, está metade da população da cidade. Pois é. Muito bem. Quero agradecer, então, a presença de todos e da nossa querida deputada Rosângela Reis, está cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença da parlamentar e dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária. Lembra, todos íamos para o gabinete, deputado Betão, agora, vai ter uma grande comemoração, um bolo, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. Betão, obrigado.